Música Chega mais pra cá, vem mais perto de mim Eu quero poder te abraçar depois que eu te vejo a ver Música Caminha, luz de sol ganhando cor Coloca só com melodinhas Não se pede, que não se repete A boca não se pede, a boca não se pede Que não se pede Como é que é agora? Eu quero ouvir Olha só Música 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 Música